No velório, um senhor cumprimentou e perguntou à viúva Meus pêsmes, do que morreu o seu marido? Envenenado? Nossa, mas ele parece tão machucado, é que ele não queria tomar o veneno O senhor acaba de morrer e o padre encomendou o corpo e se rasgue em elogios O finado era um ótimo marido, um excelente cristão, um pai exemplar Nesse momento, a viúva se vira para um dos filhos e falou Filho, vai até o caixão e vê se realmente é seu pai que está lá dentro Certa noite, uma viúva que morava sozinha Acordou com um barulho em sua casa Intrigada, levantou-se da cama e caminhou até o corredor silenciosamente Forçando a vista, em meio ao breu, começou a distinguir um vulto de aspecto humano Como era um vulto alto e robusto, a viúva concluiu que tratava-se de um homem E agora? O que eu faço? Ele não deve ter boas intenções Corajosa, a viúva caminhou até o bulto e com incrível destreza, meteu a mão nos testículos do homem Apertando-os, ela perguntou Quem é? Não houve resposta Então, a viúva apertou com mais força e tornou a perguntar Nada de resposta Em seguida, ela apertou com toda a força que julgava ter na mão E nada ainda Decidida, a viúva passou a apertar com as duas mãos Fazendo uma força descomunal que ela jamais imaginava possuir Então, ouviu uma voz bem baixinha que dizia É o João Que João? O Mudo O bêbado entra num velório e começa a soluçar ao lado do caixão Ela era Tá bom Uma pessoa maravilhosa Chega a viúva e pergunta O senhor conhecia meu marido? Não só conhecia, como foi a última pessoa com quem ele conversou A viúva, espantada, com os olhos cheios de lágrimas, pergunta E o que foi que lhe disse? Não mexe no andaime, que senão eu caio A viúva, espantada, com os olhos cheios de lágrimas, pergunta